O maior presente que nós não podemos deixar escapar é a sua saúde. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Uma vez que você reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se você deixar de ter esse oriente com Ele, você corta o quê? O carico, o vínculo. O Senhor não liga. O vínculo com Ele. Em escuta Pedro, no capítulo 2, verso 20. Diz assim. Se, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de Nossos Senhores e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas orientadas e por elas dominadas, estão em pior estado do que o primeiro. Vamos ver isso de novo. Se, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de Nossos Senhores e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas orientadas e por elas dominadas, estão em pior estado do que o primeiro. Pensa comigo. Se antes de você conhecer o Senhor Jesus, você era salvo? Não. Tinha ou não? Vamos lá. Não. Não eram os santos. Conheciam o Senhor Jesus e, a partir desse momento, através do sacrifício dEle, nós somos salvos. Amém? 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 Mas o que o sagrado está dizendo? Que se, escapamos das contaminações do conhecimento de Nossos Senhores e Jesus, e a gente volta a se enredar nela e por ela ficamos dominados, é diferente daquela pessoa que sofre uma recaída e volta. A palavra aqui está dizendo, se nelas estivermos enredados, envolvidos, dentro, misturado, estamos em pior estado do que o primeiro. Se antes, eu não estava antes de conhecer o Senhor Jesus, eu não estava salvo. E agora eu estou em pior estado do que o primeiro. Como que eu estou agora? Ele continua dizendo ainda, teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o Senhor e o mandamento do Senhor Jesus. Por isso que hoje levo aquele livro lá dos esprejados sem igrejas do meu coração, só isso. Sabe? O último território que eu vou falar nesta noite, e o primeiro, e na minha opinião, o mais, não vou dizer importante, mas aquilo que nós temos tomado em maior cuidado, o nosso coração. O mais complexo, terrível e frágil. O mais complexo, terrível e frágil. O território de todos eles. Onde que mora o Espírito Santo de Deus? Na sua mente? O coração. O coração. O coração é a casa de Deus. É onde o Espírito Santo de Deus Habita na nossa vida É onde o Senhor mora Em outras palavras, Ele é o território Alvo De quem? Dos nossos inimigos Todos os outros territórios Da nossa vida Que forem atingidos O objetivo final O alvo É chegar até o nosso coração Se o inimigo de nossas almas Consegue arrancar A presença de Deus Do nosso coração O que acontece? Entende? O que acontece? Morremos totalmente Morremos espiritualmente Morremos espiritualmente Morremos Todas as áreas da nossa vida Esse final de ano E assim Copiando uma frase do Pastor Leal O que você tem de alcoholic O Cristo E o que você quereur O que você tem de Pessoas especiales Um lugar especial E por que Deus ama esse lugar E de fato Deus fez o mover ali Fez o mover ali E a gente foi matado um porco pra seio 20 anos depois que sai daqui Eu perdi todo o treino pra matar o porco Mas eu lembrava que se eu quero matar o porco rapidinho Sem fazer sofrer Eu tenho que acertar onde? Na cabeça No coração Bom Nós vamos ouvir logo a porco Uma palavra na cabeça Que interessante que Eu só segurei o animal Fiquei muito dó de bater Eu paguei seu machado na cabeça dele E petou a parte do peito dele E ele segurou do lado errado E ele segurou o jeito que vai ser a faca atravessar Ele virou a faca assim E empurrou a parte do animal do outro lado E Curiosamente Como eu aprendi isso na minha época de criança Eu falei Deixa eu abrir o porco Eu quero abrir o porco Quem já matou o porco aqui? Sabe quem mata o porco? Só tem? Os irmãos também da maçãs comprando o outro Antes de abrir o porco A gente tem que limpar o porco Algumas pessoas usam maçarico Algumas pessoas usam maçarico Algumas pessoas usam maçarico Lá elas estavam mais assim Evoluídas Nós usamos água quente Tirando todo o peito dele Ficou para aqui E aí a gente tem que limpar o porco E aí quando eu fui abrir o porco Aí eu lembrei de tudo que eu fazia quando ele era no dobro A gente usou o outro A gente não viu? Aí na hora que eu comecei a abrir assim Eu cheguei no coração do bichinho Tinha Como assim ele Você não tomou do balão do lado errado E tá aí E o que é esse que não é assim? O que é que é isso? A ver o suficiente para pagar A equipe de Deus do Senhor O quanto que recebe O território Do nosso coração A palavra do Senhor diz em Provérbios 4,4 Retenham o teu coração As minhas palavras Guarda os meus mandamentos E Viva Retenham o teu coração As minhas palavras Guarda os meus mandamentos E vive Em Provérbios 4,23 Se você abrir comigo agora Em Provérbios 4,23 Vamos ler em Provérbios 4,23 Onde diz assim Sobretudo O que se deve guardar Guarda o teu coração Porque ele procede As fontes da Igreja Esse é o nome Assim diz a tua palavra E se ouvir de hoje A sua voz Não interessa De nossos corações Senhor Deus O envelhecimento Do nosso coração A corrupção A corrupção Do nosso coração Nos cauteriza Nos torna Incessíveis Ao mover O Senhor Pai no nome de Jesus Nesta noite Nós queremos Renovar Aquele voto Mais importante Que nós fizemos No dia que nós vamos A nossa vida Queremos nesta noite Participando Da tua mesa Dizer pro Senhor Que nós vamos Celebrar o Senhor Até que o Senhor Vem Amém Pai no nome de Jesus Tua palavra diz que Muitos Participam Deste momento De forma Intimida Mas no teu evangelho Também diz Senhor Que nós não podemos julgar Para não sermos julgados E a maior expressão Do amor do Senhor É vivermos Uma vida livre No Senhor Sem óbvias Pai nesta noite Que cada irmão Possa examinar A si mesmo Que cada irmão Possa passar Agora em revista No seu coração No território Do seu coração Ó Deus O nome de Jesus E que Se alguns meus irmãos Nesta noite Encontram-se Na situação De um constrangimento No Senhor Traga o perdão O nome de Jesus Mas que nenhum pecado Nenhum constrangimento Nenhuma tristeza Seja motivo Para que Alguns meus irmãos Deixem de participar Neste momento Neste momento Nesta noite Ainda com seus olhos Fechados Se você nesta noite Estava afastado Longe Da presença Da presença Do Senhor E nesta noite Levante-se Nós vamos cantar Deseja Que Deus Seja motivo Que Deus Seja motivo Para todo aquele Que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Mais uma vez Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus Seja motivo Que Deus Que nele Crê Para que todo aquele Que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna A vida eterna A vida eterna De toda a justiça Pela vida A vida eterna Jesus Este é o teu sangue Amém 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 Mostra a sua graça Fala do amor E o Pai Que prepara Para nós E o caminho Amém Que posso sombra a terra, somente pelo sangue, que nos salva dos pecados, que nos traz restauração, nada vem do sangue, nada vem do sangue, de jeito nenhum. Mariana, eu queria que a Mariana virasse agora para que você conhecesse os seus novos irmãos em Cristo. Um nome de Jesus, um nome de Deus, um nome de Deus, um nome de Deus. Estão deixando os bons para cá e vamos abençoar a Lúcia da Mariana. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida da tua filha que nesta noite ouviu a tua mensagem. E no coração, nesse território tão especial, ela deixou novamente que a chama do teu Espírito se aflorasse. Que o fogo do Senhor se acendesse. Pai, no nome de Jesus, acolhe a sua filha. Acolhe a sua irmã total e cuida dela, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Fique à vontade se você quiser abraçá-la, conversar com ela, para que ela se sinta envolvida, amada por todos nós. Porque a palavra do Senhor diz que como é bom que nós vamos assim. Amém? Amém? São 21 horas, 3 minutos. Já estamos terminando. Mas eu queria que você olhasse para mim agora com seus olhinhos assim, bonitos que você tem. Olhinhos que o Senhor te leu. E eu queria dizer para você assim, ó. Não deixe de passar na nossa cantina, de experimentar o sorvete ali do Kittis. Se você vai fazer a inscrição para o Adivar, procure um dos nossos diáconos, um dos nossos questões. Se você vai fazer a inscrição para o acampamento de jovem, não deixe também de nos procurar. Amém? Amém? Agora, para a gente não esquecer, diga assim para o seu irmão que está do seu ladinho, direto da esquerda, e fala assim, meu irmão, eu vou perseverar e não vou vacilar em nenhum dos terribórios, esse ano de 2018, que é o ano da perseverança. Aplaudo o Senhor nesta noite, que é o meu ativo. E que Deus te leu e vai viver a melhor semana da sua vida. Assim diz o que faz com a massa, não é? Um beijo, pessoal. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo. Tudo vai ao pai do meu Tudo que eu tenho, o que eu me deixo Tudo isso vem de seu Sozinho eu não consigo, vai ver Sozinho eu não consigo, vai ver Sozinho eu não consigo, não consigo Sozinho eu não consigo, vai ver Sozinho eu não consigo, vai ver Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri